Fala pessoal, tudo bom? Hoje vou mostrar pra vocês aqui como é que fica um bumper de alumínio, o Xperia Z3 Mini. Eu comprei esse bumper aqui no Aliexpress, ele está custando entre 15 e 20 reais. Tu encontra ele no Mercado Livre também, mas por um preço absurdo de 70, 80 reais. Alguns vendedores entre aspas, que importam e vendem a esse preço. Então, o bumper, esse modelo aqui é o modelo prateado, ele tem todas as furações aqui, todos os botões falsos aqui, possui uma borrachinha aqui dentro. Eu usei ele durante esse dia todo e o que eu tenho a dizer é que é bem legal. Não tem falha, ele não arranha, não encosta, não chega a encostar essa gavetinha aqui, quando você tira, ela não chega a encostar no vidro. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui como colocar. Eu tirei a gavetinha, então você vai perceber aqui a furação do teu Z3, a parte do fone de ouvido aqui com a furação de cima. Tu vai colocar, dá uma pressionadinha. Por dentro ele tem algumas partes que são meio borrachadas, então não tem problema, ele não vai arranhar teu celular, não vai nada disso. Uma vez colocado, percebam aqui que a parte da gavetinha fica um pouco acima do smartphone, cerca de um milímetro. E na parte da frente, ele fica também cerca de um milímetro. Aqui eu estou usando uma película de vidro temperada, então essa película acaba dando um relevo aí, quase chegando aí ao nível do bumper. Então eu vou estar fechando aqui, vai fechar a gavetinha. Vou mostrar aqui com detalhes como é a gavetinha de perto, ó. Tá vendo? Ela tem um encaixezinho aqui, ó. Ó. Você vai encaixar aqui. Ó. Vai jogando agora. Ó. É bem... Entra fácil, tá? Não tem muita dificuldade. Parece que ela tá arrastando no vidro, mas ela não tá arrastando, tá? Eu fiquei na dura e testei, testei mil vezes, ela não tá arrastando. Aí ela não arranha, tá? O Z3. Z3. Aqui no finalzinho, como você pode ver, ó. Ó. Ela vai dar uma encaixada, que é justamente o encaixezinho que tem aqui nela mesmo. Então, o Z3 com o bumper. Ó. Ó. Uma coisa... A única coisa que eu não gostei é que eu tenho o carregador, o dock magnético e... Por ter esse espaçamento grande aqui, ó. Eu não consigo colocar ele lá pra carregar, porque aqueles dois pininhos, eles não conseguem contato com esse contato magnético. Foi o único contra que eu tenho aí. E mais, todos os botões aí, eles funcionam perfeitamente. Botão de volume, botão de power. É... Ele não pega aqui... Nenhum... A furação é ideal, né? Aqui pra saída de som. Pra fone de ouvido, tá vendo? Tudo perfeitinho. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida aí, vamos comentar nos comentários. Obrigado por assistir. E até a próxima.